Música Prefeitura de Indaiabira vai fechar as portas e demitir 80 servidores. Três prefeitos norte mineiros concorrem a prêmios. Homem beneficiado em saída temporária é preso por participar de roubo em Rio Parto de Minas. Mais informações sobre o acidente que envolveu duas motos próximo a Indaiabira. Isso e muito mais você confere agora no seu, no nosso Norte News. Norte News, oferecimento. Em Taiobeiras você pode contar com a Luísa Langerie. Dispomos de fabricação própria e modelagem constante e renovação. Luísa Langerie, vendas no atacado e varejo. Rua Belo Horizonte 250 no bairro Vila Formosa. Em Taiobeiras você pode contar com a Ciclo Bike. Bicicletas das melhores marcas, peças, acessórios e oficina própria. Monte a bicicleta dos seus sonhos na Ciclo Bike. Onde você pedala com qualidade. Travessa Laura Americano Mendes 43, ao lado do mercado. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Norte News na sua TV Norte Mais. A nossa primeira informação tem o oferecimento da Rede Pais e Filhos. A Rede Pais e Filhos tem quatro supermercados para atendê-lo muito bem. Pensou em economia? Pensou? Rede Pais e Filhos. Dê uma passadinha por lá, porque você vai encontrar tudo o que você precisa. Um abraço aí para a Lu e nosso amigo Edinho. Ora, gente, os municípios de Janaúba, Porteirinha e Itaiobeiras, do Norte de Minas, são finalistas da etapa estadual do Prêmio SEBRAE, Prefeito Empreendedor, por contarem com projetos e ações públicas que beneficiam os pequenos negócios. Os vencedores serão conhecidos dia 13 de novembro, em Belo Horizonte, e receberão certificado, troféu, e concorrerão à etapa nacional da premiação em 2019, em Brasília. Foram mais de 100 municípios mineiros inscritos na décima edição do Prêmio SEBRAE, Prefeito Empreendedor. 96 foram habilitados e 30 passaram para a etapa final. Itaiobeiras concorre na categoria Pequenos Negócios no Campo, com o projeto Incentivo ao Agroextrativismo de Itaiobeiras. A ideia do projeto surgiu após a diminuição das oportunidades de emprego e renda no campo. Foi preciso organizar a cadeia produtiva através da formalização dos negócios gerados pela extração do pequi e outros hortifrutis. Por isso foi criado uma cooperativa, a criação da Central de Abastecimento do Alto Rio Pardo, CEAP. Organizou e melhorou a feira livre, com aquisição de novas barracas, reorganização do espaço para melhor acesso dos consumidores, aperfeiçoamento da praça de alimentação e a reorganização da Associação dos Feirantes. Parabéns à Prefeitura de Itaiobeiras, especificamente ao prefeito Danilo Mendes, por estar concorrendo a esse prêmio, tá? Se ele ganhar, com certeza será um grande orgulho para a nossa região. Vamos a um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Eu de construir materiais de construção, eu de construir a sua obra a satisfação, eu de construir a sua família a dedicação, eu de construir facilidade, prazo e condição, eu de construir mais de 180 lojas à disposição. Camigui, aqui você encontra tudo para o homem do campo, tecnologias avançadas para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Camigui, 26 anos de confiança e credibilidade. Travessa Emetério Rodrigues 58. A nossa próxima informação tem oferecimento aí do Avenida Grill. O Avenida Grill tem churrasco, tem a comida mais gostosa da cidade, o atendimento de primeira e toda quinta-feira tem show ao vivo. Dê uma passadinha por lá. Avenida Grill, o encontro dos amigos. Um abraço ao nosso amigo Keo. Ora gente, vamos agora às informações que aconteceu com duas motos aí que teve colisão frontal. Aconteceu dia 7. O nosso canal relatou, mas trouxe notícias de forma superficial. E agora a gente traz a notícia na íntegra. Um homem de 50 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Foi nessa quarta-feira, dia 7, após um acidente envolvendo duas motocicletas próximo à comunidade da Barra da Alegria, distrito de Indaiabira, no norte de Minas. O acidente ocorreu na rodovia LMG 602, na altura do quilômetro 22. Uma das vítimas, identificada por Quelemente FS, de 50 anos, da comunidade Canabraval, zona rural de Indaiabira, morreu no local do acidente. Ele era conhecido por Lezin de Tico. Segundo a polícia militar, uma testemunha contou que um carro tentou ultrapassar uma das motocicletas, onde estavam dois ocupantes, que são irmãos. O condutor da outra moto, pilotada pelo homem de 50 anos, vinha no sentido contrário e ao deparar com tentativa de ultrapassagem na via, invadiu a pista e colidiu de frente contra a outra motocicleta. Ainda de acordo com a PM, a vítima fatal seguia sentido Taiobeiras para Indaiabira. O homem foi identificado como um trabalhador rural que havia chegado de São Paulo, ainda na madrugada do mesmo dia, e seguia para a sua residência, aonde iria ver os familiares. Tão lamentável o que aconteceu com esse homem, tá? Não tem ainda notícias sobre o que realmente aconteceu. Talvez ele possa ter passado mal também, ou se foi realmente esse carro que provocou a instabilidade da moto, ele perdeu o controle e foi para a pista contrária, tá? Lamentável que Deus possa abençoar essa família e dar muita força nesse momento dificílimo. A nossa próxima notícia tem oferecimento e da Poli Isaac. É isso mesmo, lá vende moda praia. Você que está indo para a praia, dê uma passadinha por lá, tem biquínis, tem cuecas, tem sungas. Gente, olha, moda praia é com a Poli Isaac, na direção da nossa amiga Delma. Dê uma passadinha na rua Santos Dumont, em frente à Madeireira Miranda. Gente, olha, realmente estamos chegando no caos. Várias prefeituras já ameaçam fechar as suas portas. Nós tivemos uma reunião lá em São João do Paraíso, convocada às pressas pela prefeita Mônica. Lá estava a diretoria da AMANS, a AMANS que cuida, que zela, que representa as prefeituras aí em todo o estado. A preocupação é muito grande porque as prefeituras estão endividadas. Algumas já não sabem mais o que fazer para realmente tirar a cidade do caos. Ora, gente, o prefeito de Indaiabira, segundo a Folha Regional de Itaiubeiras, José Severino, o popular Zé de Maurina, anuncia que realmente vai fechar a prefeitura municipal e ainda assinar a demissão de 80 servidores contratados e nomeados por causa da falta de compromisso do governo do estado, que não repassa os recursos destinados ao município. Sou obrigado a tomar decisões complicadas, disse o prefeito. Conforme as contas do prefeito, o governo de Minas deve ao município de Indaiabira 3,8 milhões, sendo 2,5 milhões apenas do setor de saúde. Já as retenções no Fundeb somam 596 mil, além de 230 mil do transporte escolar. É impossível administrar o município sem os repasses obrigatórios, pois não existem outras fontes de receita, lamenta o prefeito. Realmente uma preocupação muito grande em Itaiubeiras, por enquanto parece que as coisas estão em dia, funcionários em dia e o prefeito está levando a trancos e barrancos. Em Itaiubeiras realmente parece que a eficiência e a eficácia tem funcionado muito. Isso prova de muita competência e de muita gestão. Então a gente, enquanto povo, enquanto cidadão, nós torcemos para que Itaiubeiras realmente continue no caminho certo. E os demais prefeitos, que eles possam também darem a volta por cima e conseguir os benefícios que são obrigatórios. E esse governo, que é o governo do PT, não repassa. Realmente é uma calamidade pública. Essas são as informações, nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações para vocês que estão acompanhando aí a nossa programação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, depois você vai no sininho. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau! Tchau!